salve salve amigos tudo bem espero que sim jogo aqui decepcionado hein decepcionado com o vídeo de um ex-jogador de São Paulo que eu tenho uma admiração por ele né ficou pouco tempo no São Paulo mas saiu campeão eu tava torcendo pra ele vir aí voltar mas viu um trecho de um vídeo dele aqui o trechinho vou mostrar pra vocês já já tá dá uma segurada que decepção hein mais um papagaio José do Senna e pode chegar ao São Paulo mais um papagaio o louro José do Senna como se como se pessoal né até o pessoal aí a gente já já sabe que o pessoal de dentro do São Paulo se acomodou aí com né com vice campeonato paulistinha né se acomodou em chegar numa semifinal de Copa do Brasil agora um cara né que a torcida gosta aí com esse papuzinho dos mesmo papo do Senna sabe tá falando as mesmas coisas que o Senna falou durante a temporada tá sendo o louro o louro José do Senna já já vou contar pra vocês quem é e vou mostrar o vídeo dele falando abobrinha aí se for pra voltar com esse pensamento pra aqui meu camarada nem volta tá fica ganhando seu dinheiro na Europa aí tá enche o rabo de dinheiro nem volta pra cá se for pra voltar com com pensamento com com é é que é de perdedor que que sétimo lugar tá bom que 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 chegar a final de paulistinha tá bom nem volte tamo com o saco desse tamanho aqui desse tipo de pensamento aí de perdedor vestindo a camisa do São Paulo tá já não basta o dirigente o treinador agora jogador aí querendo repetir o treinador fala ah vai pelo amor de Deus outro papagaio aí outro louro José para o Senna vai para casa do cacete galera primeiramente já peço para vocês aí fortalece deixa aquele triple C né curte compartilha e comenta que é muito importante fortalece aí se inscreva no canal não custa nada é gratuito e logicamente você deixa de lado a possibilidade de se tornar um cornélio um corno manso tá não custa nada é gratuito você não perde o dedo e logicamente você vai sair daquele seleto grupo de cornos mansos de cornélios que assistem o vídeo mas até hoje não se inscreveu aí olha detalhe hein você que já assistiu um vídeo nesses três anos e meio e não se inscreveu até hoje a possibilidade de se tornar um cornélio a curto prazo é muito grande então não corre esse risco desnecessário e clica aí no inscrever-se tá bom bom vamos lá galera tem algumas coisas para a gente falar hoje foi um dia cheio de notícias do São Paulo aí é Nicão e Patrick aí possivelmente não fiquem né Nicão dizem que o Nicão não quer nem ver a cara do Rogério mas pintada de ouro na frente dele né Patrick já teve aquela briguinha com o Senna né São Paulo tenta arranjar um lugar para o Patrick jogar aliás né hoje começou uma especulação ainda uma troca de João e Patrick tanto refugio nesse elenco do São Paulo tanto pereba master para o São Paulo tentar trocar com o Santos estão falando do Patrick gente foi para mim a melhor contratação que o São Paulo fez no começo do ano aí porra mano e oferece o Lisieiro o Orejuela o Santos pegou Camacho do Corinthians o Santos pegou Camacho o Santos pegou Luan do Corinthians o Corinthians conseguiu enganar nosso irmão Santos porque o São Paulo não consegue manda o Lisieiro lá o Orejuela quem mais tá cheio de pereba manda o Léo que não vai chegar propósito pro Léo manda o Léo lá né o construtor do Senna aí quando eu falo esse negócio de construtor cara eu vejo esse capacete aqui olha eu sofri tanto com esse negócio de zagueiro construtor é esse ano aqui velho que olha peguei uma bronca desse negócio de zagueiro construtor cara peguei nojo né então cara tem tanto pereba mandar estão falando de trocar o Patrick com o Santos para com isso pô manda o Lisieiro pro Santos lá é um cala a boca pra eles lá e tá bom o Orejuela e nada de Patrick Patrick é um dos poucos que tem alguma qualidade técnica aí gente né não jogou nada na final não jogou como ninguém do São Paulo jogou naquela final né contra o contra o suco del vale ok mas se você for ver o Patrick fez excelentes clássicos né fez gol em Palmeiras dois três jogos jogos contra o Palmeiras fez gol é um dos poucos que tem técnica aí vai se desfazer do Patrick vai pra casa do caralho né bom e tudo por conta do treinador né porque o treinador não gostou o cara peitou ele né não sei o que será que o Patrick falou pro Senna isso que eu tenho que ficar martelando na minha cuca cara o que será que o Patrick falou pro Senna será que chamou ele de pardal? espetor bugiganga treineiro entregador de colete vamos mostrar o vídeo? dá uma segurada já já a gente mostra o vídeo do jogador aí vamos falar aí de Senna no Galo hoje saiu a notícia aí foi o Everton Ribeiro que trouxe né essa possibilidade do Galo tentar o Senna gente do céu Rogério Senna vai lá Rogério lá tem investimento Rogério vai lá vai lá fazer o Hulk marcar lateral Senna chega lá né fala Hulk você vai marcar o lateral adversário Nacho você Nacho você tem que atacar e voltar pra marcar o volante vai começar o Nacho nem a jogar com o Rogério né porque o Rogério gosta de volante jogando né como articulador por isso que ele só pede volante já perceberam que o Rogério só pede volante ah eu quero o volante tal eu quero o volante Rogério vai na Ford vai na Volks lá e pega os volantes pra você pelo amor de Deus gente só fala de volante volante a gente quer meia aqui pô articulador de verdade jogador que para a bola e pensa o jogo só fala de volante vai pro Galo Rogério vai pro Galo cara vai não suja a sua imagem com a torcida você tem uma história maravilhosa no São Paulo ajudou a construir costurar estrela no símbolo do São Paulo não suja essa imagem sua aí maravilhosa linda a história que você tem no São Paulo como treinador porque você cara não dá pra aguentar você de treinador na boa tá na boa vai lá pro Galo tomara que chegue essa proposta pra ele mesmo ele vai vai lá Rogério continua a sua carreira lá vai ter investimento tá certo que lá se você fazer suas pardauzis você não dura três meses lá aqui você dura porque aqui aqui é tudo omisso dirigente omisso né aqui quanto pior seu trabalho mais poder você ganha no São Paulo né é a várzea futebol crudo mas vai pro Atlético tá só tenta começar um trabalho melhor lá que você fazer um trabalho parecido com o do São Paulo aí você não vai durar três meses lá né vai lá fazer o o Hulk marcar lateral quem será que vai ser o construtor do Rogério quem seriam os zagueiros construtores do Rogério no Atlético hein quem cara o Hever não é construtor né não sei ele vai improvisar algum volante na zaga improvisar algum lateral qual lateral do baixinho do Atlético Mineiro lá ele vai virar zagueiro lá pra ser o zagueiro consultor ele vai colocar o Guga Guga vai virar o zagueiro do Rogério no Atlético lá né zagueiro consultor Guga tomara que seja verdade né tomara que aceite também eu não ia ficar eu não ficaria decepcionado se ele fosse pro Atlético eu 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 tô decepcionado com a permanência dele no São Paulo com todo respeito a pessoa dele né ao jogador que ele foi mas como treinador não dá bom vamos mostrar o papagaio do CN aqui jogador que dizem que pode voltar a qualquer momento mas com esse tipo de pensamento aqui na boa tá eu falo por mim não respondo aí por 20 milhões de torcedores eu falo por mim se ele voltar com esse pensamento que ele vai falar aqui de perdedor voltar como um mero papagaio do CN eu não quero que volte pro São Paulo se voltar com esse pensamento se ele voltar com o pensamento de querer ganhar título aí eu sou favorável a chegada dele trata-se do Lucas Moura tá foi um podcast que ele participou esses dias vamos lá fazer um balanço do São Paulo dentro da temporada no começo do ano você fala assim a gente vai chegar na final do Paulista a gente vai chegar até a semi da Copa do Brasil a gente vai passar pelo Palmeiras e chegar na semi Lucas vai cagar você tá repetindo tudo que o Rogério tá falando aqui você tá sendo o Loro José do Rogério Sene Lucas você tá sendo o Loro José do Rogério Sene porra mano será que eu sou o torcedor será que eu sou o torcedor que acho o São Paulo grande ainda na cabeça de dirigente de treinador o São Paulo virou o que o São Paulo virou o Ibs esses caras não tem obsessão ah passou o Palmeiras tá bom vamos pra casa do caralho porra vamos se fuder porra mano não fode ah vai vai Loro e o José contra o Flamengo e aí a gente não sabe o que vai acontecer e a gente vai chegar na final sul-americana sem saber o que vai acontecer também pode ganhar pode perder pode ganhar pode perder por um time por um suco Del Valle porra pelo amor de Deus Lucas pelo amor de Deus eu pensei que você se fosse pra Europa você né ia ficar com uma mente mais vencedora é você saiu aqui ovacionado pra torcida torcida gostava demais de você eu até esses dias tá pedindo sua volta aí eu vejo uma entrevista nojenta dessa aqui cara se você for voltar com esse tipo de pensamento Lucas nem volta cara nem volta tá que segundo lugar que décimo lugar tá bom nem volta cara torcedor de São Paulo tá com o saco cheio disso já ah Loro José a gente pode ganhar a gente passar do Palmeiras e chegar na cena contra o Flamengo pode ganhar também é difícil e vai chegar na final sul-americana que dá a vaga pra Libertadores o torcedor vai falar assim mano o time que a gente tem com tudo que a gente vem passando nos últimos anos aí acho que tá positivo tá positivo a casa do caralho Lucas a casa do caralho que tá positivo se você perguntar pras bochechas vermelhas né como diz o Barolo aí pra eles tá ótimo né eles nunca viam o São Paulo ganhar nada não conheceu o São Paulo aí que a velha gorda conheceu agora eu vou perguntar pro torção paulino aí que viu o que é São Paulo futebol clube de verdade se ele aceita uma essas esmolas aí vê se ele aceita esmolas ah ah ai ai Loro José do Sene cara e eu acho que fez muito bem em muitos momentos São Paulo jogando bem na temporada até e assim não tem que falar pô é culpa do treinador não a culpa é minha sou eu que treino o time sou eu que escalo sou eu que faço alteração a culpa é minha a culpa é minha tá vendo como ele tá sendo isso aqui é tudo pra defender o Sene é o Paulo Loro José do Sene né não a culpa é minha sou eu que escalo sou eu que faço alteração é sou eu a culpa é minha o São Paulo tá na merda aí é pior que já veio gente me falar cara ontem mesmo no vídeo que eu fiz uma brincadeira ontem né do do Jovares lá o quadro que a gente tem né se o se o Jova fosse o Júlio Jovares o presidente fiz uma brincadeira de uma lista lá lógico aquela lista que eu passei no vídeo ontem não é real né porra pensei que a galera a maioria bom a grande maioria entendeu né que falou não Jova essa lista é fake porra mas lógico que é fake caralho eu tô fazendo uma brincadeira no quadro eu toco até musiquinha lá do 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 a gente tá viajando fazendo uma viagem de brincadeira ah isso daí faz um desserviço pro São Paulo postando uma lista eu que tô fazendo desserviço pro São Paulo cidadão cabo sujo bunda suja quem tá fazendo desserviço pro São Paulo é quem tá lá dentro afundando a equipe há doze anos esses estão fazendo desserviço acabando com a história da instituição humilhando o torcedor ano após ano eu tô dando a minha cara aqui a tapa há mais de três anos aí pedindo o São Paulo melhor pedindo vergonha na cara de quem veste essa camisa aqui ah pra casa do caralho esses bochecha vermelha também eu não chamo de bochecha vermelha eu chamo de ilustra bola de jogador ilustra bola de dirigente ilustra ilustra bola de dirigente né ilustra bola de treinador vamos pra casa do caralho vai vai louro José termina aí pelo amor de Deus né mano não dá né velho pensamento o Lucas tá repetindo aqui tudo que o Rogério falou né do ano aí tá repetindo tudo que o Rogério falou do ano aí que o ano foi isso que o ano foi aquilo que se falasse antes que o São Paulo passaria o Palmeiras fosse vice paulista vai pra casa do caralho vocês aí tô cansado de esse espírito de migalha aí dentro do São Paulo porra os caras vestem a camisa do São Paulo e falando que tá bom bicho foi pra uma final contra o Palmeiras levou quatro no lombo aí foi a final que o Suco deu vale lá não deu nem jogo tá bom isso daí tá bom caralho pegamos ninguém na Sul-Americana por isso que chegou na final o São Paulo pegou pelo caminho com todo respeito ao Ceará e ao Goianiense dois times que foram rebaixados no Brasileiro e o São Paulo só passou nos pênaltis por isso que chegou na final ainda quase não chega nem na final da Sul-Americana e o ano tá bom vá pra casa do cacete ah mano pelo amor de Deus e um cara aí que a gente admira o Lucas aí pra passar pano pro centro tá repetindo tudo que o Senna fala aí falou durante o ano ah papagaio viu Lucas com esse pensamento não precisa nem voltar cara você volta querendo ser o cara do São Paulo dentro de campo e pra isso não precisa de muito não viu Lucas não precisa de muito não pra ser o melhor jogador do São Paulo dentro de campo ah mas se prepara vou dar um toque pra você Lucas você tá com a imagem ainda do Rogério treinador do Rogério jogador goleiro aí eu nem culpo você porque você tá fora do país há quase 10 anos nem culpo você você tá com aquela imagem impressão do Senna do Senna e goleiro e eu entendo porque você tá fora do país o que não dá pra entender é o cara que tá dentro do país aqui defendendo o trabalho tosco do Senna só porque ele é ídolo como goleiro esse não dá pra entender então não dá pra entender mas vou alertar você Lucas quando você voltar pro São Paulo se o Senna for treinador vai se preparando Lucas prepara bem o seu preparo físico você vai ter que voltar pra marcar lateral tá você vai marcar lateral ok vai marcar volante então se prepara aí Lucas se você tá com aquela imagem do Rogério jogador você vai se decepcionar assim como o Miranda se decepcionou com o Senna tá o Miranda saiu decepcionado com o Senna não precisa nem falar pra mim isso o Miranda que eu sei que ele saiu decepcionado com o Senna se o Senna tivesse saído o Miranda ia querer continuar no ano que vem tá então se prepara prepara aí que você vai ter que marcar lateral se você voltar tá Lucas mas já te falo cara na boa tá se for voltar com esse pensamento aqui de migalha pro torcedor São Paulo nem volta cara nós estamos com o saco cheio de jogador aí com o espírito de derrotado tá com o espírito de derrotado ah mas a gente não tem time pra ganhar pelo menos acredita caralho acredita eu já vi muito time ruim ganhar até brasileiro de pontos corridos tá times que eram muito inferiores ganhar porque os jogadores acreditavam o treinador acreditava e fez um bom trabalho já vi time é é é time ganhar brasileiro com meses e meses de salários atrasados dá um ah então fala aí jovem dá um exemplo corinthia 2017 ganhou brasileiro jogadores os corinthianos sabem do que eu tô falando com vários meses de atraso de salário ganharam brasileiro pra mim isso é vergonha na cara elenco de vergonha na cara então se prepara tá se for voltar com esse pensamento Lucas aqui você vai perder a idolatria da torcida então nem volta tá ou você volta porra você é o cara do São Paulo eu quero conquistar títulos pelo São Paulo aí beleza cara aí seja bem vindo beleza cara vou falar uma coisa pra vocês hein cara ô mano porra mano já não basta os dirigentes sem papagaio do Senna aí tudo que o Senna me fala repete deram o poder pra ele de manager né um manager e eu vou ficar na torcida do Galo pra fazer uma proposta boa pra ele pra levar se bem que é difícil acreditar né o Galo tá pensando em outro patamar de treinador foram atrás do Galhardo foram atrás do Voivoda que é muito mais técnico do Rogério pergunta pro torcedor do Fortaleza torcedor do Fortaleza vai falar quem é mais treinador se é o Voivoda ou o Rogério pergunta pro torcedor do Fortaleza aí vocês vão ver do que eu tô falando salve salve o Tricolor Paulista já curte compartilha e comenta aí e se inscreva no canal para não ser um tremendo conegro tamo junto aí galera e chega de papagaio de pardal aqui né papagaio de pardal que engraçado papagaio de pardal tamo junto aí galera